Atenção Vale do Aço, a Copasa anunciou a interrupção no fornecimento de água na região, né? Segundo a instituição, o abastecimento será interrompido em vários pontos nessa quinta-feira. Gisele Ferreira conta detalhes pra gente. É Gisele, nesse calorão danado aqui, né? Quando é que a população foi comunicada aí? Pois é, Nico, essa nota, esse comunicado foi repassado na tarde dessa segunda-feira pela Copasa à imprensa, informando que vai faltar água em toda a região do Vale do Aço nesta quinta-feira. Em Empatinga, todos os bairros serão atingidos pela falta de fornecimento de água. Em Coronel Fabriciano, somente o bairro Amaro Lanari. Em Timóteo, ficarão sem o fornecimento os bairros Recanto Verde, Limoeiro, Alphaville, Distrito Industrial e Recanto do Sossego. Em Santana do Paraíso, os bairros Cidade Nova, Chácaras do Vale, Águas Claras, Bom Pastor, Jardim Vitória, Parque Caravelas, Parque Veneza e Residencial Betânia também ficarão sem o fornecimento de água. Segundo a Copasa, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado ainda na quinta-feira. Agora, sobre a informação de que haveria falta de energia por parte da CEMIG, a CEMIG também enviou uma nota dizendo que essa falta de energia, esse desligamento, foi feito a pedido da própria Copasa, que vai migrar para o serviço de mercado livre de energia, que é bastante comum para os clientes que fazem esse tipo de migração. Nico? Economiza água, né gente, com esse calorão aí, meu Deus, né?